A Polícia Civil fez a coleta de material genético de detentos que estão no presídio da cidade de Caratinga. Foram submetidos ao procedimento 74 detentos que cumprem pena por condenação. O DNA coletado vai integrar o Banco Nacional de Perfis Genéticos. As atividades foram realizadas nos dias 27 e 28 desse mês e contou com o apoio da Polícia Penal. Para julho, estão programadas 55 coletas no presídio de Inhapim. A coleta de material biológico abrange pessoas condenadas. O delegado regional Ivan Salles reforça a importância da continuidade dessa coleta que auxilia na apuração de diversos crimes. Vês que o cruzamento do DNA pode ser uma prova incontestável de que o investigado esteve na cena do crime.